Seja Homem, capítulo 13, Homens Resolvidos. Podemos aprender lições fundamentais quando lemos Salmo 128. Algumas delas são simples, mas extremamente eficazes para os nossos dias. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Salmo 128, do 1 ao 6. Apesar de este Salmo ser conhecido como um Salmo da família, percebemos que é um texto direcionado aos homens. A apontar que um dos benefícios do temor ao Senhor seria ter uma esposa semelhante à videira frutífera, podemos afirmar que, embora os princípios sejam aplicáveis a todos, essa foi uma palavra que foi direcionada ao público masculino. O salmista traz as principais características daqueles que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Primeiramente, observamos que a recompensa daquele que teme a Deus é a felicidade. Felicidade difere da alegria momentânea, pois é um estado de espírito. O apóstolo Paulo, mesmo preso, disse enfaticamente que deveríamos nos alegrar. Com isso, nos ensinou sobre a alegria além das circunstâncias. Não era uma falsa alegria, mas uma alegria interior, capaz de ultrapassar as lágrimas e o pranto. A alegria que resulta do temor ao Senhor independe das circunstâncias, ainda que conheçamos a verdade descrita em Salmos 23, no qual lemos sobre a realidade de que o Senhor é o nosso pastor e, por isso, nada nos falta. Atravessamos momentos nos quais temos falta de algumas coisas e, muitas vezes, parece que esse pastoreio do Senhor não nos priva totalmente das faltas e não compreendemos. Na verdade, porém, mesmo que sejamos ovelhas verdadeiras e o salmo seja real, sofremos algumas faltas, pois a maioria de nós já experimentou a falta de paciência, recursos e uma infinidade de coisas ou situações. Todavia, isso não nos rouba a alegria. Ainda que soframos falta de alguma coisa, ele nos supre nas faltas ou nas necessidades enfrentadas. Ainda que algo nos falte, não sentimos falta de nada. A alegria descrita no livro de Salmos é consequência do temor do Senhor e não das situações, mas muitos confundem ou estabelecem extremos acerca desse temor. Não podemos confundir temor com medo, mas também não podemos desvincular temor de uma vida reta. O temor do Senhor não é medo extremo, mas considerar honrar, consultar a Deus em todas as nossas decisões. É uma consciência diária, respeito e a firme decisão de agradá-lo em nossas ações, reações e maneiras de viver. Temer a Deus não é temer as pessoas, e sim temer ao Senhor, ter santa consciência da presença dEle, saber que muitas vezes estaremos sozinhos. Em muitos momentos, nossa esposa não nos vê. Nossos líderes não nos acompanharão, mas sabemos que Deus está acompanhando, enxergando, não apenas os nossos passos, como também o nosso coração. Temer ao Senhor é não murmurar quando as coisas saem do nosso controle, é não reclamar quando as portas se fecham, é entender que as portas abertas por Deus, homem algum será capaz de fechar, assim como não há quem possa abrir aquelas que o Senhor fechou. O temor do Senhor deve ser aplicado todos os dias, regendo a nossa vida em todas as circunstâncias. O temor é um misto, um ponto de equilíbrio entre medo e fascínio, é saber que Deus é o Senhor Todo-Poderoso, que tem poder para julgar e levar muitos para o inferno, mas que é também um Pai amoroso, um colo para o qual podemos correr, um refúgio em tempos de angústia e tribulação. O temor nos faz andar não apenas em obediência, mas também em honra. É o temor que nos faz entender que não é não e sim é sim. Nem todos aqueles que obedecem honram, mas aqueles que honram, obedecem. A obediência acontece na presença daquele que tememos, mas a honra se revela na ausência. Temer ao Senhor é andar naquilo que Ele já falou, ainda que a maioria caminhe na direção oposta. Com Noé foi assim. Mesmo sob um comando que parecia loucura, uma ordem contrária à realidade e o contexto que Ele vivia, mesmo contra a maioria, Ele escolheu obedecer. E é bom sempre lembrarmos que a maioria nunca foi uma opção segura, pois a mesma maioria que gritou Hosana também gritou crucifica. Quando o temor do Senhor rege a nossa vida, andamos no conselho dEle e não das pessoas ou dos homens. Por não andarmos mais no conselho dos homens, nosso comportamento mudou. Nossa fonte de conselho e sabedoria agora é o Espírito Santo, e não mais o humanismo e o hedonismo. Vivemos sob um novo padrão ético, moral e cristão estabelecido pelas escrituras e não pela opinião da massa. Salmos 1 afirma que Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Quando andamos de acordo com o conselho de pessoas que não temem a Deus, corremos o risco de parar em meio aos processos, e ao parar, acabamos sentados junto aos pecadores e compactuando com eles. É um processo que não percebemos, mas ao andar no conselho dos ímpios, vamos parar, sentar e cair. Devemos viver de acordo com o nosso manual de vida, a Bíblia. Ter prazer nela, meditar e zelar pela prática daquilo que ela nos orienta. Não podemos orar pedindo que Deus abençoe nosso caminho. Devemos andar no caminho que Ele já abençoou. Além da felicidade, lemos que o temor do Senhor é garantia de desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Aquele que teme a Deus não sofre pela falta de trabalho, nem deixa de desfrutar da recompensa ou do resultado do trabalho das suas mãos. Deus sempre proverá uma forma de sustento para aqueles que o temem. Gosto de salientar como é importante desfrutarmos do fruto do nosso trabalho. Não podemos ser imprudentes e gastar o dinheiro de forma irresponsável, mas também não podemos viver na variza. Desfrutar do fruto do nosso trabalho é aplicar nossas finanças para abençoar a nossa família, promover o melhor que pudermos, nas condições que pudermos. Um homem que teme ao Senhor é próspero, o que não significa ter dinheiro sobrando, e sim ter necessidades sofridas. Ser próspero, de acordo com Salmos 1, é viver alinhado com a vontade de Deus. Um homem próspero sabe viver em todos os tempos, tanto na fartura quanto na escassez. A verdadeira prosperidade nos faz compreender que mais importante que o preço das coisas é possuir coisas de valores. Quando temos uma esposa que nos ama, filhos saudáveis, amigos, genuínos, e fé inabalável, somos prósperos. Assim como quando nos deitamos e dormimos sem o auxílio de remédios e acordamos todas as manhãs com vontade de viver. A esposa daquele que teme o Senhor é frutífera como uma videira. Somos responsáveis por proporcionar um ambiente em que nossa esposa possa frutificar. Podemos gerar um ambiente de medo, desconfiança, rebaixamento, desonra, traição e opressão que as impeça de liberar as suas sementes. Ou podemos cultivar um ambiente de amor, confiança, transparência, encorajamento, honra e alegria para que elas frutifiquem e vivam belas e formosas. Muitos maridos reclamam do comportamento frio e áspero das esposas, esquecendo que a maneira como são tratadas por elas, na maioria das vezes, é uma colheita das suas próprias ações. Nossa esposa será o reflexo daquilo que somos como maridos. Muitos vivem infertilidade em suas vidas devido à ausência do temor do Senhor, por serem pessoas murmuradoras. Toda murmuração resulta em esterilidade, enquanto a adoração e a gratidão geram fertilidade. Lemos que os filhos daqueles que temem ao Senhor são como brodos de oliveira, ou seja, filhos que trazem aos pais esperança, força e vontade de viver. Todos nós temos a esperança de que nossos filhos sejam melhores do que fomos, alcancem lugares mais altos e cheguem mais longe do que conseguimos chegar. Um homem que teme a Deus construirá um legado, terá longevidade e missão cumprida, pois o texto diz que, pelo temor a Deus, um homem poderá ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Aquele que teme ao Senhor é um homem de joelhos no chão, é um gigante em Deus, sabe que tem uma família para se cuidar, e não uma sociedade para impressionar. Devemos ser homens que temem ao Senhor, que vivem para transformar e não para impressionar a sociedade. A nossa maior estratégia para mudar o mundo é estarmos na nossa casa, amando a nossa família, pois a mudança partirá do nosso lar. Quando tememos a Deus, somos homens resolvidos, somos aqueles que vivem a sua vida como quem completa a carreira, como homens que deixarão um legado, desfrutam do fruto do seu trabalho, terão uma boa velhice e deixarão um impacto profundo para a sua linhagem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1, do 1 ao 6. Que sejamos homens que andam e vivem sob o conselho do Senhor, homens resolvidos, decididos pelo rei e pelo reino, que amarão a sua família e transformarão a sociedade do seu tempo, homens que terão seu prazer na lei do Senhor, que farão das escrituras a sua bússola e farol, que meditarão na palavra e serão como plantas frutíferas, frutificando no tempo certo. Temer ao Senhor é andar naquilo que ele já falou, ainda que a maioria esteja caminhando na direção oposta. Telmo Martinello. Amém.